Diversas máquinas de cartão, dinheiro e até crachá falso foram apreendidos com o suspeito de estelionato em Dores do Indaiá. De acordo com a PM, ele se passava por funcionário de bancos e entrava em contato com idosos. Os criminosos faziam ligações partindo de São Paulo, se passando por funcionários de instituições financeiras, alegando que havia problemas com os cartões bancários das vítimas e esses deveriam ser recolhidos. O suspeito de 21 anos foi preso em um hotel. Faziam contato pessoal com as vítimas, recolhendo os cartões e em seguida faziam saques nos bancos locais. Imediatamente realizamos a ação articulada que resultou na prisão em flagrante do autor, recuperação do cartão da vítima e do dinheiro sacado. R$ 1.170 em dinheiro foram recuperados e segundo a PM, diversos saques chegaram a ser feitos na região. O suspeito estava comandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de São Paulo.